Hoje nós estamos aqui na USP, no Largo São Francisco, na parte de direito. O importante, quando nós estamos em um local desse, é observar a história. E a história, ela se constrói, às vezes com sangue, às vezes com lágrimas, mas com muita dedicação. Hoje, no Brasil, nós estamos vendo uma nova época em termos de segurança pública. E não tem como não falarmos em relacionamento e também na capacitação cada vez mais frequente e necessária. Os comandantes são guardas municipais, hoje, de carreira pela Lei de 2022, a implantação está aí. E com certeza, nós vamos caminhando passos largos para cada vez mais nos fixarmos com uma importante polícia municipal com o nome de guarda municipal. A Bíblia, quando fala as histórias, quando traz tudo o que ela traz, sempre é focada na vida e na liberdade. Jesus Cristo, Deus, veio para que nós tivéssemos tanto vida como liberdade, para escolhermos o que quisermos. Vida e liberdade também são dois direitos que estão na Declaração dos Direitos Humanos. E mais, a vida e a liberdade permeiam toda a nossa ação, toda a nossa conduta na segurança pública. É importante que nós tenhamos a capacitação, a espiritualização e nunca esquecermos de onde viemos e para onde estamos indo. Pois Shakespeare dizia, quando você não tem para onde ir, qualquer lugar serve. E nós, guardas municipais, temos sim um lugar para irmos, que é um lugar de importância na segurança pública. Cada vez mais capacitados e cada vez mais determinados a fazer o bem. Este vídeo nós gravamos aqui, na Faculdade de Direito, para que todos se lembrem. Vivemos em um país positivado, de leis, postas e impostas. Cumprimos a lei e nós a protegemos. E faremos isso cada vez com mais condição e eficiência. Um abraço a todos, estudem. E nós sempre nos encontraremos por aqui no Canal dos Marinhos e com os eventos deste Brasil afora. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto